O que é apoptose? É quando uma célula se autodestrói para preservar o corpo. Jesus se matou. Jesus se matou ou mataram? Se matou. Se matou por quê? Porque um homem que vê uma história religiosa acontecendo no pátio do templo, uma cerimônia, e na hora que o sacerdote vai derrubar água no altar para fazer a dancinha sete vezes do ritual que eles estão cantando lá fora. Bem na hora do ápice da festa, do culto, Jesus grita. Ei! Eu sou a água viva. E toda vez que iam matar ele, o que ele fazia? Se escoltava nos doze discípulos, ou nos setenta e dois. Os setenta e dois protegiam ele, ele saia de fininho. Porque não chegou a hora de morrer ainda. Então ele ia provocando a morte dele. Quando ele via que iam matar ele mesmo, ele fazia grandes milagres. O povo ficava extasiado e o povo dizia, não, não pode matar ele. Porque se matar ele, a gente faz uma rebelião. Esse é o nosso salvador, é o nosso messias. Ele é onisciente ou não é? E ele escolheu Judas para quê? Jesus olha para o Pedrão e diz, você não sabia que se eu quisesse, eu chamava legiões de anjos? Se eu quisesse, mas eu não posso, porque eu tenho que morrer. Aí Paulo mais tarde diz que o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Quer dizer, ele já tinha se matado antes de sair do ventre de Maria. A ideia era morrer. Porque a ideia é o quê? Apoptose. Morrer por um bem maior. É o que acontece com as células do nosso corpo. É o que acontece com as células do nosso corpo.